Eu tô empolgado, eu tô empolgado, eu sei que esse vídeo é cedo, que eu não deveria começar gritando, mas eu tô empolgado, pô, eu vou fazer o que, eu vou mentir pra vocês? Nossa relação nunca teve isso de mentira não, tá? Nossa relação sempre foi verdade aqui, eu estou empolgado, é, irmão, desde terça-feira, sem ver o Atlético de Wesley Carvalho em campo, ó, quarta, vinte e quatro, É, quinta, quarenta e oito, sexta, setenta e dois, setenta e dois, com mais vinte e quatro, noventa e seis horas, a gente vai ultrapassar a marca de cem horas, sem ver o Atlético de Wesley Carvalho em campo Então, assim, hoje, que eu vou ter o prazer de ver esse time novamente jogando, eu vou falar pra vocês que eu tô normal, eu não tô normal, irmão Eu não estou normal, esse time jogando esse futebol desperta algo diferente em mim, desperta algo diferente em mim E eu quero pegar Palmeiras, eu quero pegar Flamengo, eu quero pegar Real Madrid pela minha frente, Real Madrid, pode esperar, não, não é Real Madrid essa temporada, não é a Manchester City Não sei se eu gostaria de pegar o Manchester City, não, mas, enfim, rapaziada, dia feliz, dia de Atlético, dia de grande jogo pelo Campeonato Brasileiro, décima terceira rodada Atlético-Palmeiras, a gente veio aqui fazer aquele famoso pré-jogo Trocar uma ideia antes que a live comece, a gente vai fazer um pré-jogo enorme na live, vocês vão poder acompanhar lá por meio dia e quarenta e cinco Estou entrando ao vivo, a gente faz pré-jogo, react do jogo e pós-jogo, então, assim, estou pronto pra entregar conteúdo, entretenimento E, principalmente, pra ver mais uma vitória do Atlético de Wesley Carvalho Vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal, aquele ritualzinho de sempre, pra falar sobre o jogo, sobre esse Atlético, Palmeiras E eu sempre busco um mote pra falar sobre o jogo, né, eu sempre busco uma pegada pra falar sobre o jogo Eu sei que alguns vão querer falar sobre Vitor Roque e Hendrick, outros vão querer falar desse reencontro depois da semifinal da Libertadores Mas, pra mim, o mote mais interessante, o mote mais relevante desse jogo é o Wesley Carvalho vs Abel Ferreira E eu não estou comparando o Wesley Carvalho com o Abel Ferreira, tá? O Abel é o melhor treinador do futebol brasileiro O Wesley, querendo ou não, ainda, é um interino Deveria ser um interino? Acho que não mais O que eu vi em três jogos de Wesley Carvalho Eu não me sinto mais em dúvida Eu acho que o impacto que ele teve em tão pouco tempo Foi um impacto suficiente pra cravar Esse cara convenceu o mais importante, que não é nem a torcida A torcida é importante pra caralho, óbvio Mas é o grupo de jogadores Então, assim, a gente vê o grupo de jogadores Extremamente mobilizado Pelas ideias do Wesley A gente vê o grupo de jogadores felizes Os jogadores felizes, o grupo feliz Por jogar o futebol que o Wesley vem propondo Então isso pra mim já é o suficiente Então esse papo de Wesley interino Pra mim já teria que ter acabado Eu não quero ver a gente demorando um ano Pra efetivar o Wesley que nem a gente fez Com o Thiago Nunes, não, tá? O Wesley merece algo antes ali E, pô, nem que seja um indício Ah, não, vai ficar, pô Tá fazendo um bom trabalho, vai ficar Porque se a gente for levar em consideração Nosso antigo treinador, meu velho O Paulo Turra Sabe o que ele fez? Pra gente dizer Que ele merecia ser técnico do Atlético E ele, principalmente Assumir a vaga de técnico do Atlético Ele não fez nada Ele deu uns treinos ali Ninguém sabia como esses treinos eram dados Ficou no banco uns joguinhos ali Que o Filipão não queria treinar Ele tava suspenso E já assumiu o Atlético Então, assim O Wesley Ele tem três jogos 180 minutos Vamos botar aí 200 minutos Com os acréscimos Onde o time jogou futebol Onde o Atlético praticou o esporte futebol Já são dois jogos Sem tomar gol Quando ele faz a mudança tática Na nossa defesa Já são Quatro assistências Dos nossos alas Eu quero deixar isso claro, tá? Eu acho que a parada Mais legal Que tem desse time do Wesley São os alas Porque você dá uma liberdade Pra Kelvin E pra Christian Construírem Serem peças presentes No campo de ataque Que eles não tinham Quando você jogava com quatro defensores Nossos laterais ficavam grudados lá atrás Ah, o Fernando começava A aparecer Dar uma assistência ou outra Sim Mas os caras estavam grudadão lá atrás O Kelvin teve que sair do time titular Porque o Madison supostamente defendia melhor Olha quanta cagada o Madison fez nos últimos jogos Então, assim Ter Christian E ter Eric Peças que obviamente tem Obrigações defensivas Mas peças mais presentes No Christian e Kelvin No campo de ataque É um absurdo O Atlético ganha muito Jogo pelos lados E numa excelente alternativa Porque a gente não tem pontas de confiança O Christian é um jogadoraço Que pode fazer Esse lado esquerdo bem aberto E vir pra dentro também Ser mais um jogador no meio campo Então, assim Gera superioridade numérica Na zona que o Atlético precisa mais É um cara mais construtor Deu as duas assistências Contra o Alianza Deu duas assistências Contra o Alianza Lima Nessa capacidade de se conectar Nessa capacidade de conduzir bola E enfiar bola E o Kelvin é Quase um ponta, né? O Kelvin é o cara Da ultrapassagem É o cara da velocidade É o cara de chegar no fundo E cruzar Então, pô De falar Vem me agradando demais no time Acho que a melhor interferência Que o Wesley Fez até agora no time Foi essa Aí você tem outra muito boa Que são os três zagueiros A partir do momento Que a gente muda A nossa marcação Pra De individual Pra zona Ter os três zagueiros Faz muito mais sentido Porque a referência Ela muda A referência não é mais O jogador adversário A referência é o espaço E esse espaço Quando você tem dois jogadores Você tá protegendo o X Quando você tem três jogadores É matemática Você tá protegendo melhor Aí você bota o Thiago na sobra Onde ele não precisa correr tanto Ele fica mais confortável Você cria uma sobra Pra Zé e pra Pedro Que também não são os zagueiros Tão confiáveis Mas você tem o Thiago Heleno Consertando as cagadas ali Então a escama de três zagueiros Acho que é muito inteligente Por parte do Wesley Você tem Um trio À frente Dos volantes Encaixado Com o Vitor Bueno O Canóbio E o Roque O Roque Assim, sendo muito simplista O Roque sendo o cara do gol O Vitor Bueno Sendo o cara Camisa 10 Cerebral E acho que Cada vez mais A gente precisa falar Sobre o Vitor Bueno O Vitor Bueno Não é qualquer jogador O Vitor Bueno Vem sendo um dos melhores Meias da temporada No futebol brasileiro Tanto em questão de gols É um cara que te entrega gols Seja finalizando de fora da área Seja entrando na área Para finalizar O gol contra o Alianza Destranca o Alianza Então assim É um gol no time certo Contra o São Paulo Contra o São Paulo Entrou na área Para dar assistência Para o Vitor Roque Contra o Corinthians Entrou na área Para finalizar na trave Então vem conseguindo Fazer essas duas funções Hoje não dá para dizer Que a gente sente falta Do Terence Hoje não dá para dizer Que a gente sente falta Do Terence O Vitor Bueno Faz o torcedor do Atlético Sentir falta nenhuma Do Terence Porque vem jogando muito bem E você tem o Canóbio Que é o nosso Canóbio Com todas as limitações Do mundo Mas é o Canóbio Que lá Aperte seu gol E tal Ajuda É o jeito Canóbio De viver É o jeito Canóbio De viver Não sei se eu gosto muito Mas na questão da pressão É muito inteligente E a pressão É algo que o Atlético Conseguiu Fazer com que esse time Fizesse muito bem A curto prazo O Atlético do Wesley Pressiona muito bem Provoca o adversário ao erro Faz o adversário Perder a bola logo Dificulta a saída de bola Do adversário No time do Filipão A gente só ia começar A pressionar Só ia começar a dificultar A vida dos caras Quando os caras já estavam No nosso campo Agora a gente já A partir do momento Que eles saem com a bola A gente incomoda Fecha espaço Tenta fazer O máximo possível A gente vai ter desfalques Então assim Quero demonstrar Quantas mudanças O time teve com o Wesley De maneira positiva Quanto o Wesley entendeu Interpretou muito bem o time E fez as mudanças A gente vai ter Dois desfalques importantes O primeiro é no gol Não ter o Bento É péssimo Não ter o Bento É péssimo Bento Ainda mais no jogo Que a gente vai ser atacado É natural que o Palmeiras Não desataque Natural que o Palmeiras Chegue no nosso gol O Léo Link Vai ter oportunidade Da vida dele Até porque Querendo ou não O Benfica Ainda é um clube Interessado no Bento Eu só quero deixar isso Claro pra vocês O Atlético recusou A primeira proposta Mas o Benfica Não desistiu do Bento Então se o Léo Entra e demonstra Que pode ser útil Seria maravilhoso Pro Atlético E a gente não tem o Fernandinho Outra referência técnica Desse Atlético Então não ter esses dois caras Pra mim é muito sério Pra mim é muito complicado No lugar do Fernandinho Provavelmente a entrada do Gumoura O que faz eu trazer uma odd Aqui pra vocês Quem sou eu Pra falar Quem sou eu Pra falar Mas se a KTO Tá querendo pagar Quatro vezes O valor que você investir No cartão do Gumoura Quem sou eu Eu acho que é uma excelente Tá Eu acho que é Que é maravilhoso Mas repito Quem sou eu Pra falar A dica tá dada Irmão Cês tão vendo Que a gente tá acertando Tudo aqui Nessas dicas Que a gente vem dando Agora Depende de vocês também E Vamos seguir falando Cara Acho que é isso Acho que eu Abordei todos os pontos Os desfalques Os impactos Do Wesley no time A gente vai enfrentar Um grande Palmeiras Um Palmeiras Que vem tendo problemas Principalmente na volância Não deve ter Zé Rafael Mas de resto Um time muito veloz Um time muito agressivo Vem de duas derrotas No Campeonato Brasileiro Mas vem de um jogo Muito bom Contra o Bolívar Pela Libertadores também Então assim É um Palmeiras Que não deixa a peteca Cair durante muito tempo A gente vai precisar Ser muito competitivo O jogo na Arena da Baixada Sempre é uma grande notícia Um jogo antes Do confronto de quartas De final da Copa do Brasil Flamengo ganhou Do Fortaleza Então assim Querendo ou não Um Flamengo que vai Confiante pra esse confronto No Maracanã e tudo mais A gente também Tem que fazer a nossa parte Pra gente não chegar Num nível de confiança menor Cuidado com o Rony Cuidado com o Dudu Cuidado com o Arthur Acho que é isso Cara Acho que é isso É um vídeo mais Pra destacar as mudanças Do Wesley Essa nova maneira Do Atlético jogar Esse novo astral Que o Atlético vai tendo O impacto De alguns jogadores Específicos De algumas mudanças Táticas E óbvio Daqui a pouco A gente vai estar Entrando em live Pra responder vocês No que Vocês quiserem A gente está sempre Aqui Pra responder vocês Pra entregar um conteúdo De qualidade pra vocês E a partir de meia De 45 Uma hora Vou botar uma hora Eu convido vocês A participarem da nossa live Lembrando Que a KTO É a patrocinadora Desse vídeo Entra na KTO Apostem com o código Três pontos A dica já foi dada Valeu rapaziada Tamo junto Tchau da nice Tchau da nice Obrigado.